É isso aí galera, dia 11 de junho, 19 horas e 37 minutos. Começa agora o Rede SP News, o programa de informação da Rede SP e hoje segunda-feira, claro, é o dia de receber a Samanta Estefani Tormes. Tudo bom? Tudo ótimo, mas estou com uma fome danada. Uma fome, é uma pizza, né? Estava pensando lá no Pururuca. Poxa, eles podiam mandar uma pizza aqui para a gente. Também, né? O Gimbola também. Ah é? Quem mais? O Gimbola, a gente vai falando. Aliás, ele devia ser divulgador. Não, o Gimbola, o Gimbola é um apoiador nosso. Ah, então por favor, o Gimbola. Vamos ver se a sua pizza é melhor, só conheço do Pururuca. Gimbola, até rodeio em sorteio toda semana, aliás. Onde foi o dia da pizza? Olha aí, nós estamos todos com fome, os fomeados da Rede SP aqui. Daqui a pouco nós vamos começar a pedir cesta básica também. Não, falando nisso, eu quero saber da nossa campanha. A campanha dos cobertores e roupas. Até agora ninguém mandou nada. Ninguém mandou nada. Vamos puxar a orelha dessa turma, viu? A gente vai fazer pela internet. A internet e o pessoal é mais, agiliza mais também. A gente vai fazer uma foto ali pela internet e vamos divulgar. Se você tem um cobertor, uma roupa legal aí, traga aqui para a gente, para a gente poder fazer aí o, aquecer o inverno de quem não tem. É, e está esfriando bastante. E que chuva, hein? Nossa senhora, choveu pedra, pedregulho e tudo mais. Eu acho que o São Pedro estava limpando a casa hoje. Limpou a minha, que estava cheia de ouro. Hã? Que foi, Vitor? Vazou em carameta, né? Fez a limpeza geral hoje. Realmente choveu a beça. Bom, nós temos hoje perguntas, temos o horóscopo, temos um monte de informações para você. Eu reclamo, por quê? Por causa do horóscopo. Que não saiu, né? Não, mas a gente deu uma geral, como seria semana, ninguém pode reclamar, pode. A gente deu uma enrolada geral no povo. E amanhã é o dia dos namorados. Isso. Amanhã é o dia dos namorados. Eu acho que o horóscopo hoje, vou dar uma sugestão, poderia ser assim, o voltado ao lado amoroso. É. Que de repente o cara de Arias... Eu vou te contar, tem muito amor no trabalho. Então, vamos lá. Vamos começar pelo horóscopo? Vamos. Vamos lá. Arias. Antigamente tinha o Osmar Cardoso que falava assim. Arias. 21 de março a 21 de abril. O lado profissional. Eu vou tirar uma carta para cada um. Tá bom. Porque assim nós temos tantas perguntas aí para responder. Vamos lá. No lado profissional, a carta da abertura de oportunidades. Então, pegue essas chaves aqui e faça delas um bom resultado. E olha... Acho que vou ter que tirar mais outro. Aqui confirma, o julgamento. Então, para de pensar e tenha a atitude. A atitude vai te levar ao quê? Ao início e ao empenho de você desenvolver o seu projeto. Mas, se você não tiver aí a sua ambição sadia, nada vai sair. Vamos ver no amor. Olha. Olha aí o Ariano. Puxei no amor. Olha. Sai um coraçãozão ver no meio da equipe do Ariano. Bom, das duas, uma, né? Ou o Ariano se resolve emocionalmente. De alguma maneira ele vai estar feliz. Porque vem a carta da bússola logo em seguida. Essa eu nem vou tirar outra. Porque vai mexer com algo que tem aí muito bom para surgir. Seja uma surpresa, seja alguma coisa, seja o que for. Vai ser muito bom para você, Ariano. Não se sinta só se você não estiver namorando. E se estiver namorando, ou se tiver algo mal resolvido, pode até ser resolvido. Ou alguém te convidar, assim, inesperadamente. Já pensou que convite gostoso? Oh, ia ser bom, hein? Então, eu vou esperar o meu. Olha aqui, a carta da estrela. Essa é de Ares? Não. Mas, não é para amanhã? É amanhã. Então, eu posso me encaixar, né? Aonde for aqui, olha. Do lado financeiro. Aqui tem dificuldades, mas a roda vai girar. E vai girar a seu favor. Por quê? Você tem a força, você tem a garra. Então, não se preocupe, porque as coisas vão ser de acordo com o que você quer. Então, eu estou vendo aqui, que graças a Deus, teu lado emocional, estando bom, você vai fazer as coisas certas. Você vai girar a roda para o lado correto, onde tudo pode acontecer e te dar o retorno financeiro. Beleza. Está bom para o Ariano, hein? Está ótimo. Está ótimo, hein? Vamos falar mais um, vamos falar mais um. Porque já estão chegando perguntas aqui. E um abraço para a Ana. Ana Paula está mandando um abraço para você também. Olha, obrigada. Ela já mandou uma pergunta. A gente já vai responder, viu, Ana? Segura aí. Vamos lá para a Touro. O Tourino. 21 de abril a 20 de maio. Você que é de Touro. Vamos lá. O lado profissional. Olha, a carta da bústula. Você está no caminho certo. Para de ficar... Como eu tenho um nome, uma gíria aí que eu uso. Para de bobinar. Para. Você tem que fazer aquilo que vem na sua mente. Não fique escutando muitas pessoas, não. Porque, olha, a carta da estrela só diz que é sucesso. Mas, se você ficar aí naquela indecisão, nada vai acontecer. Tem oportunidade aí de você fazer o Salmo 22 ou 24, que é o Salmo das indecisões. Faça esse Salmo e você vai se sentir bem melhor e menos inseguro. E olha, no amor, que é o principal aqui. Olha, grandes oportunidades de reatar ou de reconciliar. Eu falo que, às vezes, perdoar não é reatar, não é reconciliar. Mas, só de você encontrar essa paz com alguém. Ou, até, eu acho assim, é difícil alguém começar a namorar, iniciar um namoro no dia dos namorados. Mas, não é impossível. E aqui dá chance até de você começar um namoro. E é bacana isso. Então, aproveite. Tenha ousadia. Principalmente você, homem. Porque a atitude tem que vir de um homem. Já basta a gente, nós, mulheres fortes, né? Temos que ter atitude por eles. Então, isso é muito ruim. Então, você, mulher, tenha a sua atitude. Mas, deixa que o homem, se ele for inteligente, ele vai ter a atitude dele. E é amanhã. Deixa que as coisas vão acontecer e a seu favor. Tanto pra ele como pra ela. E financeiramente também. Olha, e parece ser uma semana aí, até então, pelos dois aí. Só pede, assim, um pouquinho de atenção aos seus negócios. Não se despece, por quê? Tem muita coisa acontecendo, mas muita mesmo aqui, oportunidade de contratos. Você visualizando ideias e situações e contratos pra você analisar. Claro que você vai ter que dar uma peneirada. Porém, também, vem as coisas boas. E olha, eu tô achando que é uma semana favorável a vocês também. Semana tá boa pra galera, hein? Tá, eu acho isso ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um signo. Os gêmeos. Três em três, né? Isso, depois a gente já vai pra pergunta, que eu já tenho aqui uma série de perguntas pra fazer. Agora você é de gêmeos, 21 de maio a 20 de junho. Desculpa, eu mandei bombar de ar em você, entendeu? É, li, já na hora que você mandou, começaram a chegar um monte de... Começaram a chegar um monte de perguntas aqui. Eu falo, não, manda perdoar do Sona. Bombadei a ele e já coloquei lá um link, assim, pra ele levar a sensação do seu Face, né? O pessoal tá mandando, pode mandar pergunta. Olha, se você quiser mandar, você tá assistindo agora? Você quer mandar a sua pergunta? Mande também por e-mail, contato, arroba, redesp.tv.br. Em breve, em breve, nós queremos ter uma linha telefônica aqui também pra conversar ao vivo com você. Nossa, vai ser uma delícia. Por enquanto a TV é pobre, a gente não tem ainda. Não é pobre, nós somos ricos de espírito, querido. Para de pensar pequena. Olha lá, olha lá, jogou até legenda. O Vitor Mangela. Até legenda. Não, eu vi outro dia, ficou bacana. Ficou. Aliás, gente, ele não faz só esse trabalho aqui, não, hein? Tem o Quarentão aí, que eu não sei onde tá esses Quarentão, mas tá aqui. Tem o programa dele que se estendeu aí, a TV de um dia aí. Legal, estreou semana passada. Foi muito bom, muito bom. Vamos assistir, vamos prestigiar o programa dele, você que é de um dia aí. E tem muita gente de um dia aí assistindo, viu? Tem, tem bastante gente. Legal. Vamos lá. Qual que é a pergunta? Pergunta? Não, vai mais um signo. Gêmeos. Vamos lá. O lado profissional. Olha, diversidades, né? Uma liberdade. Você vai se livrar de um problemão que, olha, eu não sei qual é, o que é que tá te atingindo aí. E vem aí, a justiça. Você vai se livrar daquilo que você vem tapeando e escondendo aos poucos, pra não ter problemas maiores. Mas deixa que essa pessoa ou esse problema vai se afastar. E se for uma mulher, independente de você ser homem ou mulher aí, mas se for uma mulher no seu trabalho que esteja te atrapalhando, eu garanto pra você que vai se afastar. E olha, vem coisas boas aí e você se livrando dessa energia negativa que eu vou te falar, que às vezes atrapalha e feio. Acabou. As coisas vão se abrir, as portas serão totalmente a seu favor. Agora, aqui no amor, você aí com sonhos, né? Esperando, com muitas expectativas, eu tenho que ser muito sincera. Não espere, viva um dia. Eu li outro dia, sim. Bom, no dia do índio, eu não passei com o índio. No dia da árvore, eu não passei colada na árvore. No dia dos namorados, se eu não tiver, também não passarei no dia dos namorados. Então, é assim que você tem que pensar, gente. Então, para, desenculca. Dia dos namorados é todo dia. E eu, claro, né? Eu brinco aqui, todo mundo gostaria de estar amando. Mas, às vezes, é melhor ficar sozinho do que pegar uma bela encrenca. Não é? Então, vamos ver o financeiro. A sua estabilidade está para acontecer. E uma parceria também. Você vai se sentir até mais revigorado. Isso vai ser ótimo. Uma delícia. Por quê? Você vai se sentir importante e fazendo aquilo que gosta, que é o mais interessante. Então, problemas sendo resolvidos. Vai em frente, que tudo vai sair muito bem. Legal. Então, agora vamos para as perguntas. Antes de mandar um abraço aqui, a audiência está boa na casa da minha mãe. Lá está todo mundo assistindo. Um abraço para a minha mãe, para a Bia, um beijão, Bia, para o Marcelo, para o Claudinei, para a Ana. Todo mundo lá, todo mundo assistindo, todo mundo curtindo, a Rede SP e o programa aqui de segunda-feira, com a participação da Samanta. Vou começar. Eu vou por ordem de recebimento aqui. Olha, deixa eu ver aqui que ele pediu para não citar o nome completo. É o Gabriel, só citar o nome, Gabriel. Ele nasceu no dia 29 de julho de 1992, em São Carlos. Ele pede que você veja se ele vai encontrar o caminho, pois parece que ele está meio perdido. Obrigado e parabéns pelo programa. Então, o seu Gabriel está no caminho certo. Ele já tem uma data aí não muito favorável, porque ele é muito doador. Mas, pelo ano que você está vivendo, essa pessoa, é um ano de você poder dar a primeira grande virada na sua vida. Então, esse perdido vai deixar de ser perdido. Mas vamos dar uma olhada. Olha, está vendo como normalmente a carta da lua? A lua é assim, a escuridão, a pessoa está nesse momento à noite, as coisas estão escuras, ele não consegue enxergar. Se olhar para uma lua cheia, é tão forte que também cega. Então, ele está perdido por quê? Ele achou que estava fazendo a coisa certa, que era tudo que poderia dar um bom resultado. Porém, no lado sentimental aqui, ele todo muito dividido, se sentindo só, inseguro, sozinho, independente de ter alguém. Porque, às vezes, temos alguém e estamos só. Isso acontece diversas vezes e com quase todas as pessoas, né? Infelizmente. Mas, o que vem pela frente para você são coisas boas. Tenha só paciência. Por quê? Como eu te falei, você está no ano 5. E a partir, vamos ver aqui do ano, voltando, o mês dele, só, o que me importa. Então, em junho, julho, agosto, julho. Julho. Depois de outubro, novembro, as coisas já se encaminham, assim, numa guinada, assim. Você vai falar, Samanta, o que foi que aconteceu? Dá para você voltar àquele programa? Porque eu quero dar um testemunho, porque não é possível. Realmente, alguma coisa, ou uma parceria, ou alguém vai te dar uma força e todas as portas vão se abrir, principalmente no financeiro. A carta da estrela. Então, não fica desanimado, não. Olha aí o que eu te falei, o Salmo 24, o Salmo das Indecisões. Você está muito indeciso. Então, para, reflita, porque vem muita coisa boa. Você tem o número de doador, e isso é que, às vezes, implica nas coisas. Fecha a boca, trabalha a sua doação em assistências, e não permita que as outras pessoas roubem de você suas ideias, suas informações, ou seus projetos. Contar as coisas para os outros, nós já falamos aqui. Nem sempre é favorável. Nós temos vontade de contar, mas nem tudo podemos contar. Quantas coisas são ceifadas. Quando a gente conta, até mesmo para um familiar... Bom, família nem se fale, né? Mas tudo bem. Eu digo família. Até para uma mãe. Isso não é maldade, gente. Nem tudo é maldade. Às vezes, é uma coisa que você fala, pronto, cortou. Acabou. Tá? Vamos para mais uma pergunta? Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui no... Vamos, vamos. E eu tenho uma pergunta lá do Rio, viu? Do Rio? É. Deixa eu... Vamos atender a pergunta da Ana, que ela mandou aqui pelo Facebook. Ela quer saber a questão financeira. Quando é que vai resolver, se vai resolver a curto prazo, a situação financeira? Ana, olha, você faz o que gosta, porém, realmente, as coisas estão complicadas. E ela está assumindo algumas coisas que não pertencem a ela. E ela está realmente precisando de ajuda. Então, vamos fazer o seguinte. O que mostra as cartas aqui é assim. Você tem que replanejar a sua vida. Você tem que reprogramar, fazer uma reprogramação mental para se reequilibrar. Por quê? Você está absorvendo tudo. E tudo que você absorve, te faz mal. E aquilo que você quer pôr em prática, você não consegue. Então, tenha atitude e você vai se sentir mais jovial. Primeiro, primeiro, cuidar de você. Você não está cuidando de você. Eu vejo aqui. Você está só cuidando das outras pessoas da família, sei lá quem, alguém, ou um amigo, ou um amigo. Você não está cuidando de você. Começa a se amar. Começa a ficar bonita, gostosa. Sabe? Levante seu astral. Aí sim, você começa a dar outros passos. Se encontre. Se encontre. Você não está se encontrando. Desculpa eu falar isso. Mas, primeiro, eu quero que você pense em você. Tá bom? O Salmo 101 é o Salmo do amor. O Salmo 91 é o Salmo que te protege. Então, esses Salmos são importantes para você fazer a partir de hoje. Tem o Salmo também, que é o Salmo 62 ou 61, dependendo da Bíblia. Que ele, parece que é no versículo 6 ou 7, ele diz, na calada da noite, quando eu me deitar na calada da noite, eu faço os meus pensamentos. Nesse momento, você peça, mostra a Deus todas as suas necessidades. A partir deste momento, você posta aí na sua mente tudo aquilo que você necessita. No dia seguinte, as coisas começam a caminhar. Confia nisso. Confia na Bíblia. Vamos lá, signo. Vamos voltar para o horóscopo. Câncer. Olha aí, meu signo, hein? 21 de junho a 21 de julho. Aí, quando você fala meu signo, eu já fico preocupada, viu? Eu já fico com medo de falar. Ah, pode falar. Quando passa pelo meu, eu até me desfaço, assim. Penso que eu não sou quem eu sou. Vamos lá. Olha só. E ele aqui, escutando tudo. E vendo tudo. E vendo. O pior é isso, vendo tudo. Profissional. Olha, tem grandes oportunidades. E, ó, não adianta você querer ou não estar no seu caminho. Se vira, rapaz. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Não é só para ele, não. É para todas as pessoas, homens, mulheres. Gente, a coisa e o momento é agora. Então, é agora que você tem que tomar as suas atitudes. E, olha, tem a proteção. Mas aja bem cautelosamente, no sigilo, bem na temperança, que as coisas vão se sair muito bem. E tem, sim, sempre uma mulher aqui, auxiliando. E, se for você uma mulher, você é essa mulher que vai ter a garra e a disposição de completar as suas metas. Ok? No amor. Ai, 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 ai. Nada de brigas no amor, hein? Olha, vem aqui, assim. Coisas que podem ser positivas como negativas. Nenhuma cobrança, nada de cobrança, se você estiver namorando. E, se você não estiver e estiver com o caso mal resolvido, também esquece o dia de amanhã. Vai se arrumar, vai paquerar, vai passear, vai comer no restaurante. Como é que é o nome da pizzaria aí, que patrocina o programa? Gimbola. Vai no Gimbola, toma um drink. Se diverte. Esquece dia dos namorados. Por quê? As coisas não estão muito boas, mas ficarão daqui a muito pouco tempo. Agora, amanhã, e essa semana, espera, porque nada muito favorável, tá? Mas tem que falar o que eu estou vendo, né? Então, agora, financeiramente, a roda também vai girar. Saiba você para que lado quer girar. Aqui, eu vejo sol e vejo uma reunião de pessoas. Então, a roda, pelo que eu vejo aqui, ela vai virar a favor. Você só vira errado se quiser. Então, vai em frente, porque, olha, tem muito negócio para fechar. E, como eu disse aqui antes, a parte profissional está conciliando, está confirmando com a parte financeira. Então, o que você tem que pensar no seu lado profissional? Nada de jogar para o lado emocional. Tá? Ai, senhor. Deixa eu mandar um abraço para o Wilson de Oliveira, que está assistindo a gente. Um abraço, Wilson. Não sei que cidade queria, não, mas ele está conectado. E olha aqui, Armando Fujão. Você, olha, você está fugindo, hein? Vê se manda aqui a pergunta, porque você está com medo da resposta, né? Que eu já sei qual que é. Mas, brincadeira, ele já sabe, ele está muito ocupado. Mas eu posso responder aqui? Ah, o Wilson é de São Paulo. Wilson, obrigado aí. Ajuda a divulgar a rede SP e obrigado aí pela audiência. Ah, não, não. Vamos fazer o horócio. Não, tem mais o horócio para quê? Desculpa. Leão. Leão, 22... Adoro isso. De julho a 22 de agosto. O signo do leão, eu gosto dele porque ele é assim, ele é muito pé no chão. Ele é muito... É o signo do Wilson, aí. Ah, é? Agora é o meu. Você não é o meu leão? Ele é muito, assim, exigente, sabe? Ele gosta de coisas... Ele, na verdade, ele é chato. Ele é o chato positivo. O leonino. O leonino. Ele é o chato positivo. É o chato positivo, Vitor. Aquele que é exigente. Você é exigente? Muito. Muito, muito, muito. Então, é o perfeccionismo. Então, isso é importante. Mas cuidado, né? Para não querer ser o melhor que todo mundo, que isso aí passa a ser chacota. Então, vamos saber balancear as coisas. O lado profissional. Projetos e oportunidades aqui para você. Também até mesmo de viagem ou pequenas viagens. Se você está pensando em fazer alguma viagem profissional, vá em frente, siga, que vai trazer bons resultados. E a sua cadeira vai fazer com que você se destaque ainda mais. Então, se tem coisas para fechar fora da sua cidade ou fora do seu município, não tenha medo, não. Por quê? A carta da bússola, se você carrega ela, não tem como errar o seu caminho. No amor, a carta das alianças. E olha, tudo favorece ao dia de amanhã e a semana toda, porque ela vai se estender. Então, pare de julgar, pare de questionar e vá à luta por aquilo que você quer. Porque, olha, tem sucesso em relacionamento. Se estiver sozinha, então, nossa, vai ser paquerada ou paquerada. Ele está lindo, por que será lindo? Bom, no lado profissional, aqui pede uma tranquilidade aí com gastos excessivos. Tem muitas coisas para acontecer e você tem que comprar algo mais sólido, investir em algo mais firme, como uma casa, um apartamento, um imóvel, em algo material mesmo, para um futuro. Porque se você desperdiçar o lado financeiro, você não vai conseguir atrair nada para o seu futuro. Lembre-se que eu falo, você tem que cuidar do hoje para ter um bom futuro. Eu vou fechar essa parte do horóscopo agora com virgem, 23 de agosto a 22 de setembro. A Ana é de que virgem? Oi, eu, de que virgem? A Ana é de... É de... Sagitário. Depois nós vamos olhar a Sagitário. É, Sagitário. O Sérgio Banta também é de Sagitário. Olha aqui, no lado profissional, gente, está fantástico, se você souber carregar essa cruz aí, determinação, atitude, a carta do sol, a carta da cruz, que é aquilo que você faz, e aliança com você mesmo, você vai estar com muita disposição. Não importa se faça a chuva ou se faça o sol, não. Você vai ter bons resultados. Até o final da semana, tudo vem em perfeita ordem. A parte sentimental é uma amostra, mas de forma equilibrada. Então, tu pode até mesmo se aproximar de alguém, mas, assim, aqui eu estou vendo muito lado emocional resolvido, seja só ou acompanhado, tá bom? E no lado financeiro, eu vejo, assim, você bem seguro e controlado. Isso vai ser ótimo, porque, olha, esse sim vai saber trazer um futuro brilhante e de forma materializada com o financeiro. Beleza. Então, vamos para mais uma pergunta. Aliás, está aí o e-mail, o Vitor já tirou, mas o e-mail é contato, arroba, redesp.tv.br. Está aí, voltou, beleza. Pode deixar, viu, Vitor? Deixa ele o programa todo, que é legal para as pessoas poderem mandar e-mail. Mande seu e-mail com o nome completo, se você autoriza ou não falar o nome completo. Claro. E a data de nascimento e, claro, a pergunta. Manda para esse e-mail e a gente, toda segunda-feira, vai responder aqui, passar mensagem para vocês e também falar o horóscopo da semana. Bom, vamos para uma pergunta? Posso passar meu Facebook? Pode. Até façam parte do meu Facebook, do grupo. Samanta Stephanie Tormes. Eu falo, se vieres por amor, receberás amor. E se não for, será deletada. Então, façam parte do meu grupo. Vamos lá? Vamos. Bom, a nossa querida amiga internacional. Hum, já sei. A V, vamos falar. A V, V, Nina. Senhor Eduardo, olha, já virei senhor. Ela quer saber sobre se vai viver tranquila nas finanças e saber se esse amor vive no estrangeiro e se já apareceu. Beijos, obrigado. Olha aqui, V, Nina. Ele não é o senhor, hein? Eu brinquei. Ele tem 40 anos. 40 e pouquinho, mas não saiu dos 40 ainda, não. Tá atrás. Menina, como eu já te disse, você tem aí uma missão especial, né? Com uma criança especial. E como eu disse, Deus ama muito você por causa disso. Mas não tada, não. É da sua cidade. Só cuidado. Por quê? Você vai ficar indecisa entre duas pessoas. Aqui você está e aqui virá. O que será que você deve fazer? Buscar forças e atitude. Deixa que tudo vai se resolver de forma mais saudável possível. E o financeiro vai se resolver sim. Você vai fazer alguns biquinhos também, que vai trazer um retorno financeiro. Tenha muito sucesso, minha amiga. E eu te amo de paixão. Fica com Deus, viu? E muito obrigada por você estar nos assistindo aí de tão longe. Bom, tem mais uma pergunta, mas antes vamos dar mais um giro aqui nos horóscopos. Sim. Vamos lá. Você que é de Libra, 23 de setembro a 22 de outubro. Nossa, agora caprichei na loucura aqui. Eu não sei como você não está sempre rouco. Hoje não, hoje estou com beleza. Interessante de água aqui sou eu. A gente providencia. Quer mais água? Eu, por favor. Faça a boa produção. Olha, cuidado com fraudes ou falsidades no trabalho. Principalmente quando se liga a dinheiro. Você pode estar sendo lesado de alguma maneira. Atenção. Tá? É só uma dica. E como apareceu a cobra, é sinal que você pode resolver esse problema. E você pode ser a cobra. Você pode dar o bote antes da pessoa. Tá? No lado sentimental, as coisas ainda estão meio conturbadas. E pode sim reatar se tiver terminado. Ou coisas do tipo. Mas, é como eu falei anteriormente em outros programas, eu não sei o que acontece, mas o mês de junho é um corte total no relacionamento. Eu disse, não sei se é por falta de dinheiro, se é por falta de ter outra pessoa. Enfim, são eles os motivos que fazem com que as pessoas se separem. Mas, olha, vem coisas boas aí, porque a roda vai girar pra você. Só que, assim, tem uma pessoa que tá te enchendo pouco as paciências, né? E isso tá te incomodando. Deixa isso de lado, porque vai passar e você vai se dar muito bem. No financeiro, as coisas estão equilibradas esta semana. Então, a carta da estrela mostra que você vai ter, até o final da semana, uma temperança. Quer dizer, você vai conseguir levar a semana de uma forma tranquila financeiramente. Tá bom? E resolvendo até algumas questões de dinheiro. Beleza. Enquanto chega água aqui pra Samanta... Eu? Produção completa aqui. Completa. Equipe aqui. Você queria receber aquela canequinha igual do Jô? Não, a canequinha, cadê a canequinha da... Ah, tá ali. Também. Faz a gente aproveitar, né? A gente já abusa da produção também. Claro. Bom, nós falamos agora, vamos pra Escorpião. 23 de outubro a 21 de novembro. Escorpião. Vou fazer diferente. Escorpião, a casa, equilíbrio. É isso que você tem que manter no lado profissional. Esqueça fofocas, esqueça tudo que possa te tirar do eixo. Não deixa a casa ficar no vazio. Quer dizer, o seu lado profissional ficar perdido. E aí sim, você se estabilizando, você vai passar o resto da semana bem e tranquilo. No lado sentimental, para de fofocas e agressões, ou verbal ou não. Cuidado pra que as pessoas também não deixem falarem de você. Ah, tá sozinho. Ah, não tá sozinho. Ah, tá sozinho. Ah, não tá sozinho. E daí? Não liga. Deixa pra lá. Ah, e olha, aqui dá o corte realmente pra você cortar essas pessoas que não te fazem bem. O lado financeiro. Alegria. Olha que gostoso. Uma coisa boa, nova, surgindo pra você. Que olha, você pensando até em fazer uma viagem, mesmo que seja só. Independente, ó, de você ter alguém ou não. Maravilha, agora... Você vai viajar sozinho nessa viagem próxima aí? Não, você vai voar com a família. Vai? Família em peso, tudo um mochileiro. Vai no ano, não mandou. Família, não, arrumei ajudante agora. Olha, que bacana. Obrigado. Agora chega, agora já arrumei ajudantes. No próximo ano eu quero ir numa dessas viagens. Arrumei ajudantes, assim, pelo menos não vou ter que filmar sozinho. Vamos, essa última foi escorpião, né? Agora é sagitário, 22 de novembro a 21 de dezembro. Vamos lá. Chegou mais uma pergunta aqui do Sérgio. Aliás, Sérgio, um abraço. Obrigado aí pela audiência. Daqui a pouquinho a sua pergunta, tá? Olha, se você está desempregado, é o momento de você ir atrás. Eu sei que está chovendo, que está frio, mas você está deixando de entrar em comunicação com as pessoas certas. Então vá atrás daquilo que é certo. Para de ficar esperando promessas, falsas promessas. E no lado sentimental, vem a valorização sua de homem ou de mulher. E se não estiver com alguém, também vai favorecer. Você vai estar brilhando. Mesmo que você vá passear sozinha. Mesmo que você vá comer essa pizza sozinha. Ou passear no shopping. Olha aí, tem aí o shopping aqui perto. Vai passear, se distraia, mexa um pouco com a sua autoestima. Compre alguma coisinha. Nem que seja um brinquinho, algo simples. Porque o teu lado financeiro não vai estar muito bom. Porém, vai se estabilizar. Não é ainda para essa semana, mas muito em breve. O Salmo 127 te ajuda no lado profissional. Só que, querido ou querida, se você não arregaçar as suas mangas, nada vai acontecer. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Eu já volto com a pergunta e resposta do Sérgio e os outros três horóscopos. Um minutinho só, a gente já volta. A Marcolor produz ainda fotos de família, book para modelos, fotos de bebês, documentos, ampliados. E ações e banners. Capite os melhores momentos da sua vida com a Marcolor. Marcolor, fotos e vídeos digitais. Avenida Paulo Prado, número 441, no bairro Santo Antônio Loubeira. Telefone 0 operadora 19 3848 1375. Marcolor. Marcolor. Seu computador está lento? Vive dando mensagens de erro? Pegou vírus? Traga sua máquina para a Normaltech. Na Normaltech, seu computador ou notebook será avaliado e consertado por quem entende de manutenção de hardware e software. Na Normaltech, você tem ainda recuperação de dados de HD, upgrades de hardware e software, venda consignada de computadores, instalação e configurações de redes. Além da qualidade, atendimento e preços imbatíveis. E atenção, a Normaltech cobre qualquer preço da concorrência. A Normaltech fica na Avenida Paulo Prado, número 121, no bairro Santo Antônio Loubeira. Telefone 0 operadora 19 3848 3449. Normaltech. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Ligue 0800 888 6262. Pronto, estamos de volta a 20 horas e 15 minutos. Passou rápido hoje, hein? Hoje é meia hora, foi pouco aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Wilson. É, Wilson, realmente daqui a pouco o programa vai estar no Facebook, vai estar no YouTube, aliás. E você pode divulgar aí, é uma forma das pessoas conhecerem aí o nosso programa, o nosso projeto. E acessarem todas as segundas-feiras, 19 horas e 30 minutos, aqui na Rede SP. Onde a Samanta faz a participação, a apresentação, lê o horóscopo, fala o horóscopo da semana e também o baralho do sol. Samanta, o Sérgio, ele pediu para não falar o nome completo dele. É o Sérgio de Americana, tá? Eu estava tirando aqui para Capricórnio, mas... Não, não, é, vamos para o Sérgio, vamos atender o Sérgio aqui primeiro. Ele mandou um e-mail, o Sérgio de Americana. Ele quer saber sobre o emprego. Ele começou um novo emprego há dois meses. Ele quer saber se ele tem chance de continuar nesse emprego. Ou se novas propostas, melhores, vão aparecer no futuro. Data de nascimento dele, 27 de agosto de 1976. Sérgio, isso vai acontecer e não vai demorar. Porque, olha, você não está curtindo muito onde você está. Parece que tem um homem aí que está fazendo de tudo para tirar você. Mas você não vai ficar sem emprego. É uma coisa assim, sabe, você vai sair de um e já entrar em outro. Então, isso é muito legal. E, olha, satisfeito é o principal. Então, primeiro vem o sofrimento e depois vem essa carta aqui, realizando as suas vontades. E uma mulher vai te auxiliar. Uma mulher mais velha, ela vai te ajudar a te indicar para um novo emprego. E você vai, você é muito bom no que faz. E isso incomoda as pessoas. Então, quanto mais brilho temos, mais seremos vistos. Então, você é um desse, você é uma pessoa muito especial. E aqui mostra, olha, confirmou todas as cartas aqui do corte. Ele está trabalhando, mas o corte está aqui. E depois disso, vem rapidamente, esse homem, ele mesmo vai induzir, que ele vai conversar com uma mulher, e essa mulher vai arrumar um lugar para ele. E, automaticamente, ele mesmo vai dar o fora. Então, parabéns para você. Toma atitude. É isso que você tem que fazer. Legal. Capricórnio. Agora vamos para o cima. Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. Homem de Capricórnio é tão difícil, gente. Ele não sabe se ele vai... Capricórnio é o carneiro. É, o carneiro, né? Cabeçudo. Ai, coitado dos capricornianos. Mas são de um coração fantástico. Ele só não sabe se ele ama a primeira, a segunda ou vai amar a terceira. É o único problema dele. Bom, no lado profissional, você é muito inteligente. E a carta da estrela mostra assim. Você, tranquilo, vai se resolver. Se não estiver resolvendo, vai entrar nesse equilíbrio até o final da semana. No lado sentimental. Você, como eu disse, a roda sempre gira, né? Vai ser uma semana onde você vai lembrar de outras namoradas ou eternas namoradas. E mesmo estando ou não sozinho. E vai curtir. Mesmo estando com essa pessoa, você vai curtir essa semana. E aproveite. Se você tiver alguém, compre essas flores que você pensou. Dê a essa mulher que está com você. Porque, olha, tolerar um capricorniano não é fácil. Então, vai. Isso é uma brincadeira, mas também é para as mulheres, né? Mas os homens têm um lado a mais aí. E no financeiro, as coisas estão resolvendo. Vai para o comercial. Tudo bem? Há seis anos no mercado, a Pignet oferece a melhor conexão de banda larga para as cidades de Rouveira, Jundiaí, Itativa, Vinhedo e Tupeba. Com atendimento personalizado, a Pignet disponibiliza conexões de 512k até 4 megas de velocidade. Tudo sem burocracia e com o melhor preço do mercado. Para ter a Pignet, ligue 3878-7750. Bom, estamos de volta, tivemos um pequeno probleminha, mas voltamos. Bom, é só falar no capricorniano que deu um cortezinho aí, mas parece que o áudio funcionou, né? Vocês ouviram bem. Então, seja homem ou mulher, faça aquilo que você tiver vontade. E no financeiro, como você é realmente muito inteligente, nunca vai te faltar dinheiro. Você vai ter seus sopeços, mas olha, até o final da semana, você assim, tranquilo e se refazendo. Vai ter um dinheirinho a mais também, tá bom? Vamos direto para Aquário, penúltimo signo de hoje. Vamos lá, Aquariano. Mas olha, não vamos esquecer, você que mora perto, você que tem uma empresa, doem cobertores, doem cestas básicas ou alimentos não perecíveis, como ele disse outro dia, nada de sal, só farinha. Vamos ajudar a essas pessoas que precisam. E brinquedo também, por que não, tá? No lado profissional, olha, ideias e projetos de viagem, vá em frente. Não pensa duas vezes, toma a sua atitude, porque olha, vem a carta do sol, a carta das viagens e a mulher. A mulher é sempre aí. Então, ela aqui no caso, ela representa a sua intuição, siga a sua intuição. No amor, você pode sofrer um pouquinho, mas olha, vem um corte desse sofrimento. Isso é que é importante. Ainda esta semana. E a estrela, você vai falar assim, poxa, eu não sabia que eu era amada. E eu sou amada há muito tempo. E olha, esses cortes todos vão mudar, porque uma pessoa nova vai entrar na sua vida, ou essa pessoa que já está e vai se reciclar e vai mostrar que realmente gosta de você. Então, vai devagar, porque as portas estão se abrindo. E se for só emocionalmente, pode ser também alguém que te ajude nos teus negócios. Não é só homem, mulher, sexo. Não é isso, gente. Às vezes é uma outra pessoa que vai surgir na sua vida e vai te orientar, saber te direcionar melhor. Então, aproveite essas dicas que essa pessoa vai te dar. E se você vai estar ou não sozinho amanhã, também não importa. Viva o seu dia, o seu momento e aproveite ao máximo. No financeiro, ainda algumas dificuldades, mas muito, muito em breve a carta do dinheiro já está aparecendo. Então, se você estava com algumas pendências, elas vão parar e vão abrir as portas, como eu sempre uso esse termo, abrir as portas, porque aqui é a carta das sete chaves. Então, não é só de um lugar que vai pingar dinheiro, vai ser de vários e vai se tornar um montante. Então, aproveite isso e gaste menos. Está bom? Bom, finalizando, vamos para peixes. De 20 de fevereiro a 20 de março. Vamos lá. No profissional, aí diz, toma cuidado com traição, falsidades. Se você não está trabalhando, essa semana é melhor você aproveitar para descansar um pouco, porque as coisas não vão estar muito boas. Depois sim, talvez até na sexta-feira ou no sábado você vai ter duas novas oportunidades. Então, aproveite, pegue isso, leva adiante. E se você tem uma empresa, os negócios vão ficar meio amarrados até o final da semana. Para, relaxe, distraia-se e as coisas vão se abrir só no final da semana ou na segunda-feira. No lado sentimental, eu vejo você aí mais curtindo a família. E é importante que você se una mais à família, você anda um pouquinho distante. Então, une-se mais e você vai ser retribuído com isso, com amor, com carinho. E até pessoas que você não esperava podem estar te ligando ou te encontrando. E você vai ver que você vai ter momentos felizes. E isso vai ser muito bom para você. No financeiro, as suas ideias no futuro vêm aí com muita força. Então, você vai dizer assim, poxa, no meu trabalho eu pensava em fazer isso, eu tinha esses planos, outros planos e parece que a minha vida está desabando. Não, ela vai se consertar. E esses planos com o teu financeiro vão ser resolvidos. Então, aguarde só mais um pouquinho, porque tudo vai abrir. Mas se você não tiver firmeza e atitude na sua vida, as coisas não vão andar. Então, volto a passar um salmo. O salmo número um, que te abre para tudo. E o 91 também. Muito joia. Obrigado, Samanta. Você quer deixar algum recado? Eu quero dizer para as pessoas que não importa se elas te magoam. Seja uma pessoa de atitude. Tome sua atitude. Não se importe com o que os outros falem de você. Seja você sempre. E seja Deus. Caminhe com Deus o seu coração. Nunca. Às vezes falar é uma traição. Às vezes é um desabafo. E você pode e tem o direito de se desabafar com as pessoas. Algumas pessoas se desabafaram comigo, mas elas têm medo e pecam novamente com os erros. Então, nós temos erros e acertos. Pega a cata da bússola e caminhe com ela. Assim você não erra mais. Isso é para todos. É para mim, é para ele, é para outros. Então, vamos acertar e ter atitude sempre. Tá bom? Um beijo. Um abraço. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Galera, e a gente volta amanhã às 19 horas e 30 minutos aqui no Rede SP News. A gente manda um abraço para o Wilson, para o Sérgio, para a Ana, para o Claudinei, para o Marcelo, para a Bia, para a Dona Tereza, para a Venina. Para o Armando. Para a Cláudia. Para a Cláudia. Para a Cláudia. Para o João Fernando. Para o Pitcho. Quem mais? Ana Maria. Para o Henrique. Tem gente para caramba. Para o Névio. Para o Belo. Belo, te amo. Para o José. Ai, olha, nem dá, né? Eles são muito triunos, gente. Eu não posso fazer isso. Para Ana Maria, José, para todas as Anas. Para todos os João, para todos os José, para você que é Elisângela, para você que é... Bom, enfim, né? Para todo mundo que está assistindo. Pronto. Galera, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. 19 horas e 30 minutos com o programa ao vivo aqui na Rede SP. Tchau. 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 Obrigado.